Oi, eu tô aqui, vamos no outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós vamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online, meus amigos, e dessa vez nós estamos jogando com aquele deck que é super legal de jogar com, mas é horrível de jogar contra, que é o Monoblue Delver, certo? Então, vocês jogam pau pra isso, vocês já estão ligados, que zoeira que é essa aqui Se você não conhece o deck, você terá o prazer de conhecer no vídeo de hoje, a lista tá bem padrão Então vamos lá, quando eu encontrar uma partida legal pra vocês, eu volto Ok, nós perdemos o dado, estamos jogando contra o Lindoso 01, nós vamos manter essa mão aqui Vapor Snag é uma carta que eu não curto tanto nesse deck, eu prefiro usar Daisy Sei que não são substitutas uma da outra, mas, enfim, a conta do nosso amigo que não tem Daisy, então a gente tá usando Vapor Snag Que não é uma carta ruim também Agora começou com uma floresta, nós vamos fazer aqui um Pantano e um Preordem Vamos ver se a gente encontra umas criaturinhas aí pra começar a bater Talvez um Delver ia cair bem, uma... Ah, outro Vapor Snag e outra ilha, não, vamos colocar tudo pra baixo, não sei o que ele tá jogando Pode ser Stomp ou algo do gênero, mas nós não sabemos Vamos passar o turno aqui pra ele Fez outra floresta, passou o turno pra gente, nós encontramos um Bone Splitter Não vamos fazer esse Bone Splitter agora, vamos ficar de boa Temos aí Counter Spells e Deprise pra usar ainda Vamos ver o que ele vai fazer Tá fazendo aí o meu Topia Sprawl, ok Vai poder adicionar uma mana mágica de qualquer cor Isso aí eu não vou anular Talvez ele esteja jogando de Boggles Eliott's Pilgrim, isso aí eu vou anular Vamos dar um Counter Spell aqui, passou o turno pra gente, vamos lá, dá um Delver aí pra nós, cara Não, deu um Terreno Na verdade como ele deu um Terreno eu posso fazer Spawn Splitter, né Vamos passar o turno pra ele Aí agora eu tenho o Counter Spell e o Deprive ativos aí abertos Outra Topia Sprawl, tudo bem Acho que se for Boggles, que é o que parece Primeiro é um péssimo match pra gente Mas a gente precisa dar um jeito aí de fazer o que a gente precisa, né Mas a gente precisa dar um jeito aí de Enfim, encontrar alguma coisa A gente vai fazer esse Gush retornando duas ilhas pra mão Encontramos mais duas ilhas Cacilda Vamos usar uma das ilhas pro nosso Ponder Ok, esse Ponder veio bom Topo 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 Não quero embaralhar Compramos o Delver Vamos fazer o Delver Vamos passar o turno pra ele No próximo turno o Delver Flipa Nós temos ainda um Counter Spell Opa Ainda temos um Counter Spell aberto Então tá tudo sob controle Tudo sob controle Sleep Rebuggle Counter Spell no Sleep Rebuggle Talvez ele tenha mais coisas pra fazer Talvez não Ok Nosso Delver vai flipar com um Deprive Vamos fazer a Land Vamos equipar aqui E vamos começar a bater Temos um Clock de quatro turnos aí O cara tá indo a 15 de vida Vamos passar o turno pra ele Fez um Armor de Low Cloak Nós vamos dar um Deprive aqui O que ele quer que a gente faça É ficar batendo e ele ganhando vida Como se fosse um Fog infinito Digamos assim Encontramos outro terreno Ok, mal Já tá bom de terrenos Não precisa continuar me dando terreno não Quatro, cinco, seis, sete, oito terrenos Num deck de 16 Então a gente viu 17 cartas do deck E encontrou metade dos terrenos Mas tudo bem Outro Armor de Low Cloak Deprive Passou o turno pra gente Vamos lá Bone Splitter Ok Não é de todo mal Equipar ou não equipar Equipar Não muda o Clock Mas tudo bem Beleza, ganhamos Game 1 contra Boggles O cara tô por conceder Contra Boggles O que que é bom? Hydro Blast não Echoing Truth Pode tirar os encantamentos dele Thornwind Fairies É interessante Mas não pode dar alvo Stormbound Guys também não Hydro Blast não Dispel também não Basicamente nada que é bom Snap não pode dar alvo nas criaturas dele Cadê o Vapor Snag? Vapor Snag também não Caramba E agora mano? Relic of Progenitus não ajuda Só para rancor na realidade Echoing Truth ok Hydro Blast não Cara é realmente um match bem difícil Pra falar a verdade Eu posso deixar o Snap Pra voltar alguma coisa minha pra mão Eu não sei se ele tem mais coisas Que interagem com o cemitério Não que eu lembre Vamos lá O que que eu posso colocar Acho que dá pra botar um Stormbound E deixa um Snap aí Pra voltar alguma coisa nossa Pra mão Eu não sei se as listas De Boggles de hoje Tão usando alguma carta vermelha Eu sei que o Boggles Meio que tá um 5 color Muito louco né As vezes tá usando Mano Morphose Chainers Edict Dureze O caralho Enfim né Não sei Mas enfim Conseguimos levar o game 1 O cara aparentemente Veio com poucas criaturas Com Hexproof Nós conseguimos encaixar O Delver ali E mesmo um pouco flodados Conseguimos levar o game 1 Com tranquilidade Ok nossa mão Estaria ótima Se nós tivéssemos um terreno Mas nós não temos Então vamos Morigar Essa mão por sua vez Está um pouquinho mais aceitável Mas nós já temos um ninja na mão Não precisamos de outro Vamos começar aí com um Ponder E depois provavelmente Um Counterspell E alguma coisa dele Fez um Glid Cover Scout Passou o turno pra gente Vamos fazer aqui um Ponder Esse jogo talvez Se encaminhe de uma outra forma Porque o cara já começou Com criaturas Digamos assim O jogo anterior Ele foi meio lento Ok encontramos um Counterspell Um Gush E um Spire Golem Eu acho que isso é bom Nós vamos deixar na seguinte ordem Pode ser No próximo turno A gente vai precisar de A gente tem 3 lanes já Nós já temos o Counterspell Então o Counterspell Pode ser a última das cartas A gente pode deixar Counterspell Gush E Spire Golem Nós não vamos embaralhar Vamos comprar o Spire Golem Vamos passar o turno pra ele Talvez não esteja muito interativo Com o resto da mão Mas eu gosto do Spire Golem aqui É bom pra bloquear Algumas coisas dele É bom pra bater no ar Também e voltar com o Ninja E 3 Counterspell Podem ajudar a segurar o jogo Eu não acho que o Drop 2 Dele assim Vai ser tão forte Eu não sei se ele conseguisse fazer Sei lá Se ele conseguisse fazer um Rancor Ele pode tentar agora Por exemplo Fazer um Rancor E uma Eterial Armor Seria a melhor combinação Eu acho Ok Scatter Shoot Orker Uma carta que eles geralmente trazem pra dentro Bater um O cara só tem 3 cartas na mão agora A gente vai fazer uma ilha Passar o turno pra ele Tá fazendo outra Utopia Sprawl Não vou anular Eu prefiro deixar pra anular as coisas que realmente vão interessar Até porque ele adicionar muita mana Não é algo tão preocupante assim Tá fazendo um Relay Odds Pilgrim Isso é de certa forma preocupante Então a gente vai usar esse Counter Spell Estaremos continuando a tomar 2 de Danoia A menos que o cara tenha o Eterial Armor O que parece que não Vai bater 2 Nós vamos a 17 Ok Aparentemente O que aconteceu Foi que eu fui apertar F6 no final do turno do cara Mas exatamente no mesmo momento Passou o turno pra gente Então nós não fizemos nosso Land Drop Mas não vai fazer diferença Porque a gente já sabe que a gente vai comprar Na verdade a gente não sabe A gente comprou o Counter Spell agora Mas enfim Nós vamos dar um Counter Spell nisso aqui A única diferença é que eu teria uma Land a mais Isso pode fazer diferença se eu comprar uma Land agora Caso contrário não Fez uma Armadillo Cloak Beleza Não teríamos como responder isso de qualquer forma Tá batendo 4 Ok Encontramos uma Ferrum Screen Então de fato não faria tanta diferença Isso aqui é uma 3-3 Com atropelar e vínculo com a vida Isso aqui é uma 1-2 Ele pode virar pra dar um de Danoia aqui Pra terminar de matar ela Eu não quero botar isso aqui agora O que eu faço na minha vida? Jesus Eu posso tentar fazer o Spire Golem e bloquear Só que daí ele vira e dá um de Danoia e mata É, eu acho que infelizmente não tem muito que a gente possa fazer aqui Vamos fazer o Spire Golem Eu poderia fazer o Gush depois baixar a Ferrum Screen Só que o Ferrum Screen tem uma carta meio morta nesse match no momento Nós já fizemos nosso Land Drop Então eu não vou usar o Gush agora Até porque nós não temos como gerar mana com ele Pra tentar aproveitar o máximo da carta Tá fazendo outro Glade Cover Scout Que não é um Draw tão ruim assim pra ele na verdade Mas não é tão bom também Ele vai bater só com isso Nós vamos ter que tomar 3 Porque se a gente bloquear ele vira Causa um de Danoia e a gente perde o nosso bicho Foi a 26 Passou o turno pra gente Vamos lá, encontramos um terreno Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos... A gente pode bater 2 aqui Usar o Ninja, certo? Acho que pode ser interessante Porque a gente não vai bloquear 3-3 dele de qualquer forma E aí depois a gente pode fazer o Spargolem de novo Talvez seja bom pra gente comprar uma carta Vou bater 2 O cara não vai bloquear Vamos fazer o Ninja no Spargolem Comprar uma cartinha Não sei se tem o que a gente possa fazer aqui na verdade Talvez um Echo in Truth seja interessante Sim, queremos usar a habilidade Encontramos outro Spargolem Vamos fazer um Spargolem aqui Não vou fazer o Gush ainda Vamos passar o turno pra ele No próximo turno a gente consegue fazer o Spargolem no Gush Não vou baixar a Ferrum Screen ainda Não me sinto confortável Vamos tomar 3 Ele vai... A 27 nós vamos a 7 Ele encontrou um terreno Ok, ainda há a volta Vamos fazer o seguinte Fazer um Spargolem Gerar mana Fazer o Gush Voltar as duas ilhas pra mão Encontramos um Delver e uma ilha Aqui causa um pão de dano a cada criatura com voar Então nós podemos fazer o Delver aqui Infelizmente encontramos muito terreno Mas tudo bem A gente vai bater Pode ser aqui Só aqui Porque a gente consegue bloquear com essas duas aqui, certo? Ele consegue matar uma delas Mas o dano continua matando a criatura dele A gente vai bater dois aqui Se ele quiser dar um Double Block por mim tá ótimo Eu acho que ele pode dar só um Jump Block com Glade Cover Scout mesmo Se ele optar por não bloquear eu tô comprando cartas O que pra mim é ótimo Ok, deu um Jump Block com Glade Cover Scout Não ia usar isso aqui pra bloquear de qualquer forma Não vou baixar a Fire Emile Scrant Por motivos óbvios Nós temos um Counter Spell pra qualquer coisa que ele fizer Se ele encontrasse outro Arma de Low Cloak Seria um tanto quanto ruim Mas tudo bem Ok, isso não me incomoda Deixe de adicionar a mana pra caramba aí Resolveu não bater Ok Vamos lá Delver, flipa por favor As coisas ficariam um pouquinho mais fáceis Se você flipasse Flipa com um Ponder, mano Seria legal Com um Prior Day Não, Spell Stutter não Não é exatamente o que eu quero Pra falar a verdade É o oposto do que eu quero Mas tudo bem Nós não vamos poder bater aqui Eu também não vou bater com essa Não vale a pena em nenhum sentido aqui Na verdade se ele fosse bater 3 Eu poderia dar um Block com essas duas aqui Ele matava Deixa eu ver Eu posso bater 2 E aí depois eu bloco com essas duas Certo Ele causa um dano aqui Mas tudo bem Porque ele vai matar nossas criaturas igual Vamos lá, vamos bater 2 Não tem problema Passamos o turno pra ele Interessante essa lista de Boggles, mano É um GW raiz mesmo O cara concedeu a match Bom, o jogo foi muito curtinho Eu acho que a gente pode fazer uma partida bônus no vídeo de hoje Então vamos lá Vamos procurar mais uma partidinha O cara tá comprando várias milhões de cards aqui Vamos lá Mais uma partidinha com o nosso Monoblue Delver Porque é um deck muito legal Pra gente jogar partidas tão curtas Ok, ganhamos o lado sim Nós queremos começar Estamos jogando contra o Skywet Vamos fechar isso aqui Essa mão aqui tá bacana Se tudo der certo A gente já começa aí com Uma Fairroom Screen E depois já encaixamos um Ninja Se ela não morrer, é claro Paga uma mana azul Vamos passar o turno pra ele Vamos ver o que o nosso amigão aí está jogando Vapor Zeg Como eu disse pra vocês É uma carta que eu não curto muito O que que é isso aqui? Entra no campo de batalha virado Quando entra no campo O jogador off perde um ponto de vida Ok Interessante Encontramos outra ilha Vamos fazer aí o nosso Ninja Ninja das horas tardias Voltamos isso aqui pra mão Compramos uma carta Always yield Always yes Compramos um Gush Belezinha Até aí nada demais Fez outro pântano Pode ser alguma espécie de Monoblue Black Control Que nós não sabemos Eu acho que antes de qualquer coisa A gente vai bater Poderia fazer o Ponder antes Mas corre o risco Da gente comprar uma Spell Stutter E aí eu acho que é legal Fazer a Fairroom Screen E manter a Spell Stutter aberta Encontramos um Preordem A gente pode só fazer a Fairroom Screen E manter o Counter Spell aberto Não sabemos o que o nosso amigão está jogando Se for alguma espécie de Monoblue Black Control Nós estamos em problemas Estamos com problemas sérios Porque é um match bem ruim pra gente Shocking Sands Na minha ilha Interessante Ok, cara Isso não me ferra tanto assim não Na verdade Eu vou gerar mana Só por desencargo de consciência Mas por mim está de boa Não me incomoda não Eu ainda tenho Alguns Draus aí Pra encontrar o terceiro terreno Ele veio naturalmente Então está de boas Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer o Ponder Porque tem o risco De a gente encontrar outro ninja Caramba Três ilhas, mano Sim, queremos embaralhar Encontramos uma Fairroom Screen Beleza Não vou fazer a Fairroom Screen Porque vocês estão ligados A gente A gente tem Counter Spell na mão Olha só Tentador fazer a Fairroom Screen To Delver Mas eu Cara, com esse deck aqui Eu tento jogar o mais pra trás possível Porque a qualquer momento Pode vir uma pestilência E a gente não tem como anular E já era Sign in Blood Ok, isso aí você pode resolver Não tem problema Acho bom você ter tempo De matar tudo Por enquanto é uma espécie De Monoblue Land Destruction O cara concedeu o game 1 Não sabemos ao certo O que é ainda Mas tudo bem Como é Monoblue Eu estou chutando Que Stormbound Geist Seja interessante De Spell e Coin Truth Não Hydro Blast Não Relic of Progen Pode ser bom Se o cara usar Chain Ele é Zedict Mas a gente não viu Nada demais Eu vou tirar os Vapor Snags E eu vou tirar Um Bone Splitter Certo E eu acho que é isso Na verdade É Não sei Se o cara tem muito Removal Ninja talvez não seja A melhor pedida Mas nós não vimos nada Então Vamos lá Ok, nossa mão está bacana Vamos manter Esses dois ninjas Podem ser um pouco redundantes Se a gente não encontrar Criaturas de Drop 1 Pra, enfim Olha aí O cara começou com Counter Spell E tem uns decks Meio loucos Aqui no Mall Vamos ver qual é Aqui ele vai fazer Ok Fez um Night Whisper Encheu a mão de novo Fez um Bumping the Night Caralho O cara está Fervoroso Vamos fazer aqui Um Ponder primeiro Vamos ver se a gente Encontra um Drop 1 Legal Ok Essa ótima combinação A gente vai fazer O seguinte A gente vai comprar Aqui a Ferrum Screen A gente pode deixar Essa Land no topo Turnbound no topo Ferrum Screen no topo Não vamos embaralhar Porque está bem bacana Vamos passar o turno Pra ele Próximo turno A gente pode deixar Ou o Counter Spell aberto Ou simplesmente Fazer a nossa Ferrum Screen E, enfim Um Preordain Ou sei lá O cara não encontrou O segundo terreno Então nesse caso A gente vai tentar Ser o mais agressivo possível Vamos fazer o Preordain primeiro Porque podemos encontrar Um Delver Vamos fazer o seguinte Isso aqui fica no topo Isso aqui fica no topo Vamos fazer a Ferrum Screen Passar o turno pra ele Corre o risco De ele encontrar Uma Land E fazer alguma outra coisa Infelizmente Ele não encontrou o terreno Com o Knights Whisper Então foi meio triste Na verdade Mas tudo bem Pensando em fazer o Ninja Aqui na real Mas eu acho que talvez Seja mais produtivo A gente fazer o Stormbound Geist E começar a bater mesmo Se bem que a gente pode fazer O Ninja e a Ferrum Screen Então vamos lá Voltando isso aqui pra mão Compramos uma carta Talvez venha aí um Delver Que será legal Always Yield Always Yes Ferrum Screen Passamos o turno pra ele Agora temos um Clock Um pouquinho mais forte Vamos ver se ele vai encontrar O segundo Panther ou não Resolveu conceder a match É, tá realmente complicado Mano Realmente complicado Bom Isso acontece Eu não entendi direito Qual é a ideia do deck do cara Mas a gente conseguiu Bater tranquilamente Um Boggles e um Mono Black Muito louco Eu sei que os gameplays de hoje Não foram muito bons Na verdade Nosso deck meio que Levou tranquilamente As duas partidas Talvez porque o nosso deck É bom Talvez para os nossos oponentes Zicar um pouquinho Mas tudo bem Na quinta-feira tem mais Espero que a gente Consegue capturar Umas gameplays um pouquinho Mais competitivas Mas eu acho que é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Não deixem de se inscrever no canal Clicar no like Essas coisas todas É muito importante Que você se inscreva no canal Porque como eu já disse Para vocês Nós fomos indicados Divulgados por um canal De certa forma Grande lá dos Estados Unidos E muitos inscritos gringos Se inscreveram aqui no canal Mas estão se dando conta Que na verdade Nossos vídeos são em português E alguns deles Estão se desinscrevendo O que faz total sentido E é entendível Por isso que é importante Que você aí que é BR E assiste nossos vídeos Se inscreve mano Isso não é só bom Para dar números para o canal Quanto para você não perder Os próximos vídeos E porque serve muito De incentivo para a gente Beleza? Então acho que é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Esse vídeo foi feito Em parceria com a loja City Class Games Lá você encontra Shields de diversas marcas E modelos E com o cupom UMOTIVO5 Ganha 5% de desconto Em todo o site Links na descrição